Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto e nem morango Mato tu vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Eu sou do sertão, bruto e nem morango Mato tu vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela vai me chamar de meu benzinho Fala assim para minhas vaqueirinhas Eu sou o cabra do interior Se para minhas vaqueirinhas É na pegada do Japão Daquele jeito Ramonubit Japãozinho da Cachoeira O brabo desfalei na Atualizei o menino Daquele jeito Segura a mão do beat Chama na pegada do Japão Márcio Drag O melhor pedra do Brasil Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão As novinhas senta pro chefe Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão As novinhas senta pro chefe Vem cair no desmanteio A mente sou aí Que hoje a faça é sem limite Tem virote, tem ruízo Faz bota pra gerar O paredão no talo Morena só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou me desmantelar Chau! Uhul! O Japãozinho da Cachoeira Atualizei meu irmão Daquele jeito Rapão no beat Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão As novinhas senta pro chefe Ah! Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão As novinhas senta pro chefe Vem cair no desmanteio A mente sou aí Que hoje a faça é sem limite Tem virote, tem ruízo Faz bota pra gerar O paredão no talo Morena só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou me desmantelar Chau! O Japãozinho da Cachoeira Grafada da Atualizei meu irmão Receba Aquele jeito O bravo do faredão Ramonovic Ramonovic Atualizei Daquele jeito E o Japãozinho da Cachoeira Chau! Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Bruni Bruna e a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Não para não Balança a boninha Bruninha Eita Bruninha Bruna E tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Bruna Bruna e a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Balança a balança Bruna e a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Bruna e a faruga pensar Que é automático Quando mexe sem parar Balança a balança Falaça, Bruninho Bruna Amor no beat Botar pressa Atualizei Mais um sucesso no Brasil Japãozinho Amor no beat Deus na pressa Desde quando você se foi Que dó é demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor volte pra mim Princesa Por favor volte pra mim Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando me penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Mas aí eu volto A dizer amor E eu diga sim Princesa Por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Eu te amo meu amor Essa vai pra todas as princesas do Brasil Desde quando você se foi Que dó é demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor volte pra mim Princesa Por favor volte pra mim Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Mas aí eu volto A dizer amor E eu diga sim Princesa Por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Oh 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 Amém E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Chapada de ré de leigo Ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Lucona de ré de leigo Ela vai sentar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Lucona de ré de leigo Ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai safada, vai Sentado no clima Ela gemeu quando eu botei dentro Boca educada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca educada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca do cara não tapa no vento, ela gemeu quando eu botei dentro Boca do cara não tapa no vento E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Sapada de ré de limbo, a novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta na maldade e vai E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai por cima Ela vai sentando, vai sentando, sentando, ela vai sentando Devagarinho ela vai pra cima, chapada de ré de limbo, a novinha vai pra cima Ela gemeu quando eu botei dentro Boca do cara não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, com o cantucado eu vou tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, com o cantucado eu vou tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Toma, 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 toma Ué! A pose da caju Sem desagressão Chô! O brabo dispara e dá Naquele jeito, naquele jeito, naquele jeito Era da bola no beat O brabo dispara e dá Acabou, acabou porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que que tu me trata assim Eu, eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração Só sofrendo de paixão Não faz isso comigo, não Acabou, acabou porque Você vai me dizer Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Eu, eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que 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 tu me trata assim Eu, eu amo você Eu, eu amo você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração Tá sofrendo de paixão Tá sofrendo de paixão Não faz isso comigo, não O meu, meu, o meu coração Tá sofrendo de paixão Não faz isso comigo, não É na pegada do Japão Por que que tu quer me deixar, mula O meu, meu, o meu, o meu coração Eu estou sofrendo de paixão Todo rolo Show O Japãozinho na cachoeira O brabo dos pares, não é minha irmã Toda versão do rapizê Show Trabalho no bicho Alô, novinha, se arruma Tô passando pra te buscar Vai ter rolê no interior Tá rolando uma tela Show E todo mundo crazy Maior animação O forró corrível E tocando no paredão Todo mundo crazy Maior animação O forró corrível E tocando no paredão Show O after do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo bebe O after do sertão É a laqueada Paredão rolando e o do Caindo na faixa O after do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo bibo O after do sertão É a laqueada Maridão rolando e o doi caindo na faixa Levanta a poeira, meu irmão O som Para minha vogueira Mãe do parque Maria da luz Tchô, tchô E o japonzinho da caixa Alô, Maurinho, se arruma Tô passando pra te buscar Vai te rolar no interior Tá rolando um after lá E todo mundo crazy Maior animação O forró corrível E tocando no paredão Todo mundo crazy Maior animação O forró corrível E tocando no paredão O after do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo crazy O after do sertão É a laqueada Maridão rolando e o doi caindo na faixa O after do sertão É o piseiro Todo mundo bebe E todo mundo crazy O after do sertão É a laqueada Maridão rolando e o doi caindo na faixa Maridão rolando e o doi caindo na faixa, meu irmão Vai trabalhando, vai descendo, vai descendo, trabalhando A representação do Parque Aras, Emmanuel Tavares Estamos juntos E a pãozinha da caixa O nome dele é Ramonubi Vai trabalhando, vai descendo, pegando a cora do bullying A representação do Parque Aras, Emmanuel Tavares Para doutor Alexandre, irmão E o Japãozinho Matheus Alves, o vaqueiro mais estourado do Brasil A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora Vem essa mãe e vou embora Puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade Depois que puxar o boi, leva ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer, a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem, só veja o rosto da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer, a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os boi na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora Vem essa mãe e vou embora Puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade Depois que puxar o boi, leva ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer, a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem, só veja o rosto da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer, a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer, a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem, só veja o rosto da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer, a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai E amor, que coisa absurda Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga A rapa sem sentimento Rebolando, eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvadinho Ela não gosta de romance Ela não gosta de romance Só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvadinho Que amor, que coisa absurda Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga Quando ela joga A rapa sem sentimento Rebolando, eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvadinho Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvadinho Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvadinho Abra tudo os quarenta Vai dessa gente trabalhando E o Japãozinho na caixa O brabo dos paridãs, daquele jeito, Ramonovitch, chama Sem compromisso agora, e o gosto é do frio Traz o bacardinho, o esminófio, o red link Do rio só quero embrasar, uau, uau Tomar um bacardinho na bira do mar Do rio é só adrenalina, só as gata linda Do rio é só adrenalina, só as gata linda Do rio é só adrenalina, só as gata linda Do rio é só adrenalina, só as gata linda Do rio é só adrenalina, só as gata linda De Catuaba, da bira da piscina Hoje é só cadão, do bumbum delas Dá beijinho gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, do bumbum delas Dá beijinho gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, do bumbum delas Dá beijinho gostoso e depois o chão pra elas Eu só quero viajar, uau, uau Que me curte viver num mundo sem amar O nome dele é Fábio Araújo, meu irmão Tamo junto, meu patrão E o Japãozinho da Cachoeira Sem compromisso agora, eu gosto é do frio Traz o bacardinho, o Sminoff e o Red Lake Hoje eu só quero embrasar Tomar um bacardinho na vira do mar Hoje é só adrenalina, só as gata linda Doida de catuaba, na beira da piscina Hoje é só adrenalina, só as gata linda Doida de catuaba, na beira da piscina Hoje é só cadão, no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão, no bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cada um no bumbum delas Um beijo e um gostoso Hoje eu só quero viajar Bibi, curtir, viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar Bibi, curtir, viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar Fábio Araú E o Japãozinho da Cachoeira Acorda pra tomar gagao, menino Cheguei no bar e avesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cá Cheguei Cheguei no bar e avesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cá Se essa mala, se essa mala, se essa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente No barrigão, hoje ela vai rebolar Se essa mala, se essa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Cheguei no bar e avesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cá Se essa mala, se essa mala, se essa mala, malandrinha Não para, não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente No barrigão, hoje ela vai rebolar Se essa mala, se essa mala, malandrinha Não para, não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar E eu, Dudinho, eu, Dudinho, eu, Dudinho Tive a mãozinha, tá, te doido E eu, Dudinho, eu, Dudinho, eu, Dudinho Novinha quer sigilo, tá aqui cada inoff O bro tá aqui em casa com o jeito e o dia de sorte Uh, colocar com tudo, só não pode fazer barulho Uh, colocar com tudo, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar E toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar E toma caladinha Da bota, 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 bota lá Novinha quer sigilo, tá aqui cada inoff O bro tá aqui em casa com o jeito e o dia de sorte Uh, colocar com tudo, só não pode fazer barulho Uh, colocar com tudo, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar Então bota, 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 bota a mão na boquinha que tu vai tomar Então bota, 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 bota a mão na boquinha que tu vai tomar E toma caladinha Tava em casa bolado, brincado com a mulher Valeu pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim Tava em casa bolado, brincado com a mulher Valeu pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim No Rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No Rio fico com as rapariga, fico liso e sorteio Tava em casa bolado, brigado com a mulher Valeu pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim Tava em casa bolado, brigado com a mulher Valeu pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fim No Rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No Rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No Rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No Rio fico bebo, fico sem dinheiro Gosto com as rapariga, fico liso e sorteio Simbão, já pôs na cachoeira, vou patrão Já pôs em pra tocar no paredão Vai, vai, vamos lá Trabalho no beat Seu famoso, pode copo com o mulher Daquele jeito Essa vai tocar nos paredes do meu Brasil, meu da frente É o seu Eu quero ficar com você Quero ser a tua paixão Tudo só você não vê Pagoou o meu coração Eu quero ficar com você Quero ser a tua paixão Tudo só você não vê Pagoou o meu coração Dudu, 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 ai meu dudu Meu dudu, 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 ai meu dudu Meu dudu, 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 ai meu dudu Meu dudu, 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 sabora dudu Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Eu quero ficar com você Quero ser a tua paixão Tudo só você não vê Pagoou o meu coração Eu quero ficar com você Quero ser a tua paixão Tudo só você não vê Pagoou o meu coração Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, 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 ai meu dudu Meu dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, 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 sabora dudu Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Dudu, 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 ai meu dudu, meu dudu Simbora Dudu, oi, tchau É a música cachegueira, meu patrão É a música pra tocar no paredão Simbora Baixa o drive, o melhor pé drive do Brasil Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria Sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de 11 horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, sim putaria, sim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado em minha métera e fica assim A festa tá legal mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já durmei a noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Eu disse, já durmei a noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim, putaria, não putaria Putaria, não putaria, sim, putaria, sim Putaria, sim, menino E você da Cachoeira? E você da Cachoeira? A pressão dos paredão, minha irmã Rabando o beat, daquele jeito Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abra bala e solta o som na pera do assim Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abra bala e solta o som Eu disse pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem japãozinho na roça Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abra bala e solta o som na pera do assim Vai ter rolê no interior e vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abra bala e solta o som na pera do assim Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Pare não, mulher gostosa Hoje tem japãozinho na roça Farmada e solta o som na pera do assim Pared nein, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Hoje tem japãozinho emlinko Hoje tem japãozinho na roça Abra bala e solta o som na pera do po equity Pedro manda uma roça Todo nome dele é ramona do rap Eu tô na caixa o rato, mas tem uma boca aí Se falar pra eu voltar, olha vou ter que ir Vai aquela cama, aquele curto, aquele gemido gostoso Que loucura de sentada de quatro pedindo vai tomar goma, gostoso Vai aquela cama, aquele curto, aquele gemido gostoso Que loucura de sentada, toma, 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 vai, 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 vai Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Daquela que cada braba Daquela surrada e raba Daquela boca tarada Ai, 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 safada Daquela que cada braba Daquela surrada e raba Daquela boca tarada Daquela boca tarada, atrás da malvada Eita que beijo de amarro Eita que beijo de amarro Eu tô na cachorrava, mas tem uma boca aí Se pede pra eu voltar, olha eu vou ter que ir Pega lá cama aquele corpo, aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentado, que louco pedindo bota vai de quatro gostos Pega lá cama aquele corpo, aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentado, que loucura de botado eu vou lá de novo Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro das safadas Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro das safadas Eu fui pra revoada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro das safadas Daquela gica da braba, daquela surrada e raba Daquela bucatarada, eita bichinha malvada Daquela gica da braba, daquela surrada e raba Daquela bucatarada, eita minha safada Essa aí já é safadinha Aquela que cada brava Tô no piru de vida louca Tô de muletom e toca Acabou mil plantão na boca Eu vou pro baile curtir Destino é casinha Do salve nas novinha Se trombar com os coxinhas Eu falo que sou MC o maluqueiro Favelado, bem trajado E o bolso com dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas os pinto nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinhas Eu sou suspeito e que se foda Brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se fluda sai do chão E solta os praia É fogar nos bota De meiota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tá E eu tô no meio que tá Minha zona leste é meu que tá Nossa, agora que é o Pina Grande E o riadorzinho da Caxe E o riadorzinho da Caxe E o riadorzinho da Caxe E o rapazinho da Caxe Ramon no bitch Tô no piano de vida louca, tô de muletom e touca Acabo meu plantão na boca, vou pro baile curtir Destino é casinha, meu salve na novinha Se trombar com os coxinhos, falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando, é com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito, mas espírito Nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, eu sou suspeito E que se foda, brota aqui, bota cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menores crescem revoltados, contra o estádio Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É fogar nos botar, de miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nóis que toca Eu tô no meio que tá Eu tô no meio que tá E o riapãozinho da cachoeira Fica fina grana, fica fina grana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseu O riapãozinho Burra dos paredão, irmão Atualizei que eu lhe vi Ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, curte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelou de coco lá no copo O uísque foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga linda assim Inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogô do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando Ficando e me olhando Ficando e me olhando Chama o rogô do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, corte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelou de coco lá no copo O uísque foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar Desde quando joga linda assim Inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogô do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vou olhar com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogô do malandro Ficando e me olhando Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogô do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber Se tá gostando Pãozinho da caixa Atualizei menino Daquele jeito Repertório novo E... E... Pão... Tá batendo pra metade Paredo na caixa Se para o meu parceiro Ficar aqui em CD Tira que juntou Que... É... Tá... O que eu quero te empurrar É... O que eu quero te empurrar Eu vou te empurrar Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora beber, manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que não vai se arrepender Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora beber, manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que não vai se arrepender Bora zoar, bora beber, manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que não vai se arrepender Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que não vai se arrepender Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que não vai se arrepender Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que não vai se arrepender Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que não vai se arrepender E no outro dia começa de novo Na bagaceira, hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, hoje eu vou beber a noite inteira Vou pegar meu paredão, sento o som dessa pressão A galera quer beber, toma todas amanhecer Toma todas amanhecer, toma todas amanhecer Toma todas amanhecer, e no outro dia começa de novo Na bagaceira, hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, hoje eu vou beber a noite inteira Na bagaceira, hoje eu vou beber a noite inteira Hoje eu vou tomar cachaça, meu irmão Vou pegar meu paredão Atualizei o pendrive com o Japãozinho, menino Parece bom Daquele jeito Japãozinho vai mandar pirar se o psicológico imagina o bumbum dela A movida, controle remoto O poder do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar comando pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela pra começar a mexer Mexer, 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 mexer O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta, vai Senta, senta, vai, caralho Se vai meu parceiro, táxi, shopping, carro, campina grande O brother Marte Drive O Japãozinho vai mandar pirar se o psicológico imagina o bumbum dela A movida, controle remoto O poder do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar comando pra pirar seu cabeça O comando do bumbum dela pra começar a mexer Do outro lado, pra cima, meia lua, aperte o play O comando do bumbum dela pra começar a mexer Mexer, 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 mexer Do comando do bumbum dela pra começar a sentar Do outro lado, pra cima, meia lua, aperte o ar O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta, vai, senta, senta, vai, caralho Oi! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal